Você está enfrentando problemas de saúde bucal? Talvez seja a hora de conhecer o Provident, um suplemento que tem melhorado a saúde bucal de milhares de pessoas ao redor do mundo e pode ser a solução que você está procurando. Fique comigo até o final deste vídeo, pois eu, seu nome, vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre o Provident antes de fazer sua compra. Existem avisos importantes que você precisa conhecer. Então, por favor, assista até o fim. Se você decidir que o Provident é ideal para você ou deseja mais informações, eu coloquei um link para o site oficial na descrição abaixo, para sua conveniência. Mas acredite, vale a pena assistir até o final, pois esses detalhes são exclusivos deste vídeo. Vamos começar. Provident é um suplemento alimentar formulado para promover a saúde bucal. O que o torna especial é sua composição totalmente natural. Ele não contém químicos artificiais, apenas ingredientes naturais e orgânicos, como extratos de plantas e ervas, vitaminas, minerais, nutrientes essenciais, proteínas e uma mistura exclusiva de probióticos. Esses componentes agem juntos para criar um ambiente equilibrado na sua boca, apoiando sua saúde bucal naturalmente. O que exatamente faz o Provident ser eficaz? A saúde bucal depende muito do equilíbrio das bactérias na boca. Existem dois tipos principais de bactérias. As prejudiciais, que causam danos e problemas bucais, e as benéficas, essenciais para manter dentes e gengivas saudáveis. Se você está enfrentando problemas, pode ser um sinal de que os níveis de bactérias benéficas estão baixos. É aqui que o Provident entra em ação. Provident contém probióticos, prebióticos e outros microbiomas que aumentam os níveis de bactérias boas na sua boca. Ao promover essas bactérias, Provident ajuda a restaurar o equilíbrio e melhora a saúde bucal. Com o tempo, você verá mudanças significativas. Dentes mais brancos, gengivas mais saudáveis, redução de inflamações, menos infecções e dor. Além disso, você terá um hálito mais fresco. Tudo graças a este suplemento. O melhor de tudo, você pode alcançar esses resultados sem visitar o dentista ou passar por procedimentos dolorosos. Provident permite que você cuide da sua saúde bucal no conforto de casa, desde que o use regularmente. Para melhores resultados, recomendo usar o Provident diariamente por pelo menos 3 meses. Mas, para benefícios duradouros, um tratamento de 6 meses é ideal. Sendo completamente natural, não há efeitos colaterais ou contraindicações. Provident é adequado para qualquer pessoa, independentemente de seu estado de saúde. Além disso, o Provident vem com uma garantia de devolução do dinheiro, mostrando a confiança dos criadores no produto. Isso permite que você experimente sem riscos. Se não estiver satisfeito ou não vir os resultados esperados, basta contatar a equipe de suporte. E eles reembolsarão seu dinheiro. 100%. Isso significa que não há riscos para você, tornando a tentativa do Provident uma escolha segura. O aviso mais importante que preciso compartilhar é Provident está disponível exclusivamente no site oficial. Não é vendido em farmácias ou outras plataformas online. Isso é crucial, pois comprar em outro lugar pode resultar em um produto falsificado, que não oferece os mesmos resultados e pode ser prejudicial. Por isso, incluí o link oficial na descrição abaixo e recomendo fortemente usá-lo se decidir comprar o Provident. Ao comprar diretamente do site oficial, você garante que recebe o produto autêntico, com todos os benefícios e garantias. No site, você também encontrará informações adicionais, incluindo depoimentos de usuários reais, uma lista detalhada de ingredientes e mais detalhes sobre como o Provident funciona. Se você quer melhorar sua saúde bucal, não espere mais. Clique no link na descrição para visitar o site oficial e explorar tudo o que Provident tem a oferecer. Dê o primeiro passo para dentes e gengivas mais saudáveis, hálito fresco e uma saúde bucal melhor. Tudo de forma natural e conveniente. Manter uma boa saúde bucal não precisa ser difícil. Com Provident, você pode apoiar a capacidade natural do corpo de se curar e se proteger. Não espere. Tome uma atitude agora. Clique no link abaixo e descubra como Provident pode fazer a diferença na sua vida. Obrigado por assistir. Espero que essas informações ajudem você a tomar uma decisão informada. Se você achou este vídeo útil, deixe um comentário ou um like e inscreva-se para mais conteúdos e atualizações sobre saúde. Vejo você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!